Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. E aí tem as mãos lindíssimas, com unhas bem decoradas. Hoje eu estou aqui com as meninas Cíntia Lima, que é proprietária do Salão de Piusé. Também estou aqui com a Joane Araújo, que trabalha com a Cíntia, não é isso? Isso. E é designer de unhas do Salão. Também eu estou aqui com a Cristiane Cruz, que é designer de unhas do Salão Baimara. Tudo certinho? Tudo. Meninas, muito obrigada por estarem aqui no nosso espaço de hoje. Eu quero, Cíntia, que a gente hoje possa mostrar para a amiga de casa, o quanto ela pode, assim, ter criatividade e ter muito bom gosto com unhas decoradas, unhas bem produzidas e ficar muito bonita. Estou certa? Sim. Então, lá no Salão, você, no teu Salão de Piusé, você tem esse atendimento para mostrar para ela que só fazer as unhas ali, pintar, esmaltar e tal, esse lugar de só fazer esse trabalho pode ser ampliado para outras tendências? É, porque as pessoas, elas chegam ao Salão e procuram logo, ah, quero fazer a mão. Só que ninguém nunca procura decorar, porque acha que não tem, porque não é qualquer um que faz, né? Depende do lugar, do profissional. Aí a gente tem que mostrar com o nosso trabalho, com as nossas fotos, aí no site, no nosso site, a gente coloca lá as nossas unhas, porque a gente tem que mostrar, né? Porque se não mostrar, as pessoas não vão conhecer. E é legal, é que você que está aí, sempre faz aquela unha naquele estilo, pode hoje ter aqui no programa a noção de que você pode expandir isso aí, a decorar as suas unhas e ficar com mãos lindíssimas, mais lindas do que eu sei que elas já são. É isso. A ideia hoje é propor essa sugestão para você, inclusive, dá uma olhadinha lá no Salão das Meninas. Muito bem! Minha amiga do Instagram! Ai, Jéssica Peixoto, minha artesã querida! Tudo bem? Olha! Já é Natal, né? Já é Natal, já está chegando, né? Que bom estar aqui! Obrigada, estou amada por estar aqui! Você curtiu a foto do Tepe? Ai, adorei! Muito fofo! Na caminha! Mas é porque, assim, esses cachorrinhos, esses bichinhos que a gente tem, só falta falar, né? Ai, eu tenho um passarinho, só falta falar também, uma calopsita. Meu Deus, mas a calopsita é muito, muito boa! Olha, ela é muito amiga, assim, carinhosa! Eu chego em casa, ela já começa a gritar, parece uma pessoa mesmo, feliz, né? E... Ai, eu adoro! É, mas é um pássaro muito, muito interessante mesmo! Agora, Jéssica, o que você vai fazer pra gente hoje? Vou fazer uma árvore de Natal, bem simples de fazer, usando musgo seco, e uns enfeitezinhos. Que legal! E eu estou vendo que tem aqui uma brincadeira que... É, eu trouxe isso porque é interessante, já que o Natal está chegando, a gente usa o pisca-pisca. Isso aqui é uma forminha de docinho. Ah, que legal! E dá uma cor legal. Se puder, depois eu dou até uma ligadinha aqui pra mostrar. Ah, claro! Né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Olha, então eu volto com você já já aqui, Jéssica. Gente, essa semana no nosso espaço, nós procuramos, no primeiro dia da semana, que abrimos a semana, segunda-feira, nós conversamos, começamos na nossa reflexão, porque toda segunda-feira a gente abre a Bíblia e pensa nos conteúdos da palavra. E nessa trajetória de conhecer os conteúdos da palavra, que nós acreditamos que a palavra Bíblia é a palavra minha? Não! É a palavra de Deus. E se é a palavra dele, é o próprio Deus. Aí nós, sempre assim, abrimos segunda-feira no tema Crescendo em Fé, porque cada dia da semana nós temos um tema. No tema Crescendo em Fé, a gente abriu pensando, refletindo a semana com o assunto A Sabedoria Viva de Deus. Por quê? Porque Deus preparou uma caminhada pra gente, que é uma caminhada vitoriosa. Ele preparou pra gente, e ele pensa sobre nós, e preparou pra gente planos de paz, e não de mal. E aí com a capacidade que vem dessa sabedoria, que é dele, a gente enxerga a vida de uma outra maneira. Sabe aquela forma pessimista de olhar a vida? Sabe aquela forma sempre complexa de olhar a vida? Tudo é difícil, tudo é penoso, tudo é cansativo, tudo é chato, nada vai dar certo. Sabe aquela vida que você encontra pessoas assim, que existem grandes oportunidades ao redor dela, mas ela não consegue enxergar uma oportunidade. Ela não consegue valorizar as pessoas que estão perto dela. Todo mundo é péssimo, todo mundo é desagradável, o filho é temoso, o marido não dá certo, o casamento... É lamentável, o trabalho não presta, nada serve. E se em algum momento alguém chega perto dessa pessoa e quer agradá-la, ajudá-la, ela já suspeita, ela já fica com o pé atrás. E o que será que quer de mim? Sabe o que é isso? Falta de sabedoria para viver. Vive perdendo. E o mais interessante de tudo isso é que hoje e nessa semana nós temos visto que a sabedoria de Deus, ela nos movimenta a viver uma vida com uma capacidade de enxergar tudo o que precisa ser enxergado, de deixar para trás tudo o que precisa ser deixado, de avançar sempre, de poder ter certeza, convicção, viver uma vida aproveitando, enxergando o valor das pessoas, tendo responsabilidade, vivendo adequadamente, para inclusive não viver a vida apagando incêndios. Porque tem gente que só vive para apagar incêndios, não vive para usufruir, não vive do que planejou, não vive do que sonhou, vive só para apagar incêndios. Mas a sabedoria do nosso pai, ela nos ajuda a viver uma vida que é a vida que ele preparou. Então a gente não precisa se assustar, tomar um susto para valorizar nada, sabe? A gente não precisa perder nada para reagir e tomar uma decisão diferente. Ai, agora que eu perdi minha saúde, agora que eu queria, agora que eu queria dar mais atenção a A, dar mais atenção a B. Puxa, eu pensei que a minha beleza nunca fosse acabar e de repente aconteceu isso, agora que eu estou dando valor para as coisas. Agora que eu acho que eu precisava olhar melhor assim, precisava fazer mais isso, deixar isso para trás. Mas nós que temos a sabedoria do nosso Jesus, que é do nosso Deus, a gente sabe que a sabedoria de Deus tem um nome, o nome dela é Jesus. Nós que temos a sabedoria, você que tem a sabedoria do pai, você precisa viver essa sabedoria. Vamos parar definitivamente de ficar com picuinhas, vamos parar definitivamente de viver uma vida medíocre, vamos parar definitivamente de estarmos reduzidos pelo ódio, vamos parar definitivamente de ficar amarrado num passado que teve o seu lugar, mas que tem que ficar lá atrás, vamos para frente. Vamos parar, vamos parar de ficar querendo achar o culpado em tudo, vamos parar. Vamos parar, vamos parar de querer ter a razão o tempo todo e viver o melhor de Deus para a gente? Vamos parar e começar a usufruir da sabedoria de Deus que está dentro de nós, que é Jesus e viver a vida que Ele preparou, uma vida melhor? Muitas vezes nós culpamos Deus porque é mais fácil culpar Deus do que entender que as decisões da vida estão nas minhas mãos também. Aí eu acho que a culpa de estar dando tudo errado é só de Deus, porque é mais fácil, porque eu não quero olhar para mim e perceber que são as minhas decisões não sábias que estão me fazendo viver de uma forma medíocre, pequena e a vida está passando e os anos estão indo embora. Vamos usar da sabedoria de Deus chamada Jesus a partir de agora? Olha o texto que está aí no vídeo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 10. Vamos aprender, Senhor, a discernir o que é agradável ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós temos aqui, Senhor, um coração disposto a descobrir que o que é agradável para o Senhor é nos ver felizes. Te agrada ver a gente bem, te agrada ver a gente feliz, te agrada ver a gente perdoando mais, te agrada ver a gente largando mão de besteira, de picuinha, de disputa, de briguinha que não leva a nada. Te agrada ver a gente abrindo mão do que não vale e deixando para trás o que não vale a pena, te agrada ver a gente vivendo uma vida mais saudável. Ajude-nos para que a gente possa discernir tudo isso que te agrada. Ajude-nos para que hoje a gente consiga entender que a gente tem que cooperar contigo porque Tu está dando para a gente uma oportunidade de viver bem. Ajude-nos a agarrar isso, Pai. Que a minha amiga tome uma decisão hoje. Que o que é agradável para o Senhor seja a decisão dela de largar a mão dessa amargura e perdoar. Largar mão desses problemas todos que estão levando ela num... Parece uma bola de neve porque ela está atrás do culpado. Ajude que ela agora consiga ter clareza na sua mente e consiga compreender que nada disso vale mais a pena e que agora é hora de ser feliz. E isso te agrada, Deus. Ajude-nos a perceber isso definitivamente. Ajude-nos a entender, a saber, a conhecer que o que te agrada é nos ver bem, felizes, amando mais, perdoando mais. No nome de Jesus, nós agora queremos tomar essa decisão de de fato ser tudo aquilo que te agrada. Porque faz bem muito mais para a gente. Te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu creio e eu estou disposta e continuo disposta a viver tudo o que agrada a Deus. Porque eu sei que o que agrada a Ele é que eu seja feliz. E é o que agrada a Ele na tua vida também. Pensa nisso, tá bom? A gente volta já. De volta com o Espaço Feminino. No tema hoje que é beleza, na nossa proposta hoje do programa que é beleza, nós vamos conversar sobre o assunto tendências para unhas. E hoje está aqui com a gente a Cintia Lima, a Cristiane Cruz e a Joane Araújo. Então, Cristiane vai estar fazendo agora na unha da Cintia. Pega só teu microfone, Cintia. A parte, você vai fazer, o que você vai fazer na unha dela? Vou fazer a aplicação da película. Certo. Então, vamos lá. Para você ter ideia que não é preciso, não é Cintia, ir no salão? Ah, eu só quero pintar minha unha, esmaltar, tirar a cutícula e esmaltar. Tem como expandir isso e crescer, né? É, porque assim, as pessoas gostam mais de unhas normais, né? Só que quem gosta de unha mais, chama mais atenção, aí é prefível pedir a unha decorada. E pensa que, ah, nem é todo salão que tem, não sei o quê, mas realmente não é, né? Alguns salões... Só avisando a produção que a Cristiane já está aqui, isso. Já está aqui fazendo a partir da... Como é que é, Cristiane? Eu faço a esmaltação. Ah, a esmaltação agora. Então... Depois eu vou fazer a aplicação da película. Primeiro eu faço a esmaltação para poder segurar a película. Você pode estar falando, desculpa te cortar, Cintia, fala. Aí o... Eu gosto dessa de onça. Só que tem várias opções, tá vendo? A gente pode escolher qual a gente gosta mais. Ah, já já o marrom vai mostrar. Mas agora você vai fazer de onça, né? Agora eu vou fazer a aplicação da película. Que tipo de onça? Aplicação da película, olha. E é uma coisa bem... É bem... Trabalhada, sabe? Tem que saber colocar legal. Tem que colocar retinho, para não dar bolha. Pois é, por isso que às vezes a gente em casa não dá para fazer sozinha, não. Tem que ter aí o apoio de um profissional. Por exemplo, só em tirar aquela película daquele lugar ali, eu já ficaria quase um dia. Ela vai aplicar. Mas ela é prática. Você vai aplicar. Acha direitinho. É como se fosse um plásticozinho, né? Um adesivo mesmo, né? É, dos lados. Tem que colocar bem rente, assim, da unha. Para não ficar, assim, enrugado, né? É, não pode deixar nenhuma bolha. Tem que deixar tudo certinho. Aí tem que saber colocar direitinho. Tá vendo? Mas aí fica muito legal. Parece que é feito com a mão, sabe? Com esmalte. É. Mas aí tu não pergunta, é adesivo? Eu falo... Às vezes eu falo, não, não, não. Mas tem como fazer também decorado, né? É, também faz decorado. Mas esse adesivo é bem legal, que é bem prático. Depois você vem passando com a espátula para tirar o excesso da película. Gente, olha, você não tem noção como essa produção está se empenhando para mostrar o máximo que pode para vocês. Porque ela é complicada mesmo, porque é muito... É um detalhe de uma unha, né? Tá vendo? Aí ela pega a espátula e tira todos os cantinhos, porque não pode sobrar nada. Aham. Vai tirando. É bem trabalhoso, assim. Depois que coloca, dá um trabalhinho. E você leva, em média, quanto tempo, Cristiane, para estar fazendo... Ela leva mais ou menos 25 minutos. 25 minutos para uma mão só? Ou para as duas? Para as duas mãos, porque... Ela é muito detalhada, você tem que ter... Eu já estou achando 25 minutos pouco tempo? Eu já imaginei que você ia falar assim, olha, a pessoa tem que se preparar para ficar umas duas horas no salão. Não, ela é rápida. Depois você vem cacetona. E tira o excesso que sai. Você corta o pedacinho, para não sobrar nada dos lados, porque com a acetona você tira. Aham. Entende? Tira o excesso. Com a escozinha, você corta ela. Depois você repassa a acetona de novo. É muito interessante. Agora, a durabilidade, Cristiane, como é que fica isso? A durabilidade dela é de 10 a 15 dias. É a mesma coisa de uma mão normal. É, a mesma coisa. É, essa é a estimativa mesmo, né? Porque você tem que ter um cuidado básico. Mas é o cuidado que todas as mulheres têm quando fazem a unha, né? A verdade. É, porque geralmente é assim mesmo. Você faz uma unha, demora mais ou menos isso. É, uma mão demora 30 minutos. Tá aí. Olha isso. Ficando aí o trabalho da nossa amiga designer de unhas, Cristiane Cruz, do Salão Baimara, não é isso? E onde fica o salão? Tem um telefone, contato, o pessoal de casa dá uma olhadinha? Ele fica na beira da praia, no Hotel Barra Bela. Os contatos, você acompanha, tá aí no vídeo? Os telefones, do salão, não é isso? Muito bem. E o trabalho é minucioso, gente. Essa aplicação, Cristiane, você necessariamente só tem de ser numa unha assim, mais comprida, né? Ou pode ser numa unha que não tão comprida quanto essa? Pode ser numa unha menor também. Mas essa, eu sei que essa daí valoriza mais, né? A unha maior dá mais valor, né? Fica mais bonito. Mas é porque às vezes a pessoa diz assim, ah, não, não quero usar, eu quero usar nas minhas unhas mesmo. Aí eu trouxe pra demonstrar essa unha que eu não coloquei. Pois é, ela trouxe essa... É, a gente vai colocar no bolinho. Ela é menorzinha, pra vocês saberem, o pessoal de casa, como coloca sem ser a unha com acrigel. É, porque, gente, ó, aqui nós temos as unhas, não sei... O acrigel. São acrigel, essas unhas aqui. Essa, esse dedo aqui está sem, pra você ver que, como ficaria se no caso fosse na unha mesmo, né? É normal, pequenininha. Pra quem não gosta, pra quem trabalha com as mãos, não tem como ter uma unha enorme assim, né? Aí prefere a unha pequenininha e tem como decorar também a unha pequena. Gente, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que a Joane Araújo, designer de unhas do Salão Depuzê, trouxe aqui... Joane, por favor! Quantas possibilidades! Aí a gente vai... Aí, sinceramente, vai ficar... Vai ficar complexo. Eu não sei como é que faz o marrom, o super marrom vir aqui, mas olha isso. Olha, aqui você trouxe uma demonstração do que é possível fazer. Mas esse trabalho não é de aplicação, não é isso? Não, é feito à mão. Ah, eu acho que tem que ser mais... Esse take aí não está dando pra ela ver em casa direito. Tem que ser uma coisa mais... Mais linda aqui mesmo, marrom. Isso. Aqui, olha. Isso aqui são exemplos de unhas, né? Isso. Ô, Joane. Aí, olha só o que você pode... Explica pra ela, Mori. Fala. A cliente escolhe, eu faço na unha dela. Isso aí, mas isso aqui não é uma aplicação... Não é uma... Isso aqui é um trabalho de... Feita à mão. Feito à mão. Tinta de tecido, pincel. Menina, você é uma artista! Artista, realmente. Olha, gente, olha lá. Quando a gente chega num salão e vê as ruízes assim... Fica doida assim. Fica louca, não sabe. Em cada disco tem 20 desenhos. Ficaram mais cinco em casa. Eu trouxe só... Você só trouxe uma ponta do iceberg aqui, amiga. Tem muito mais na cabecinha de... Aí, se ela chegar assim contigo, eu falasse assim... Ai, Joane, eu tenho uma coisa aqui que eu queria que você fizesse. Aí, te dá um desenho, uma coisa. Você também topa? Topa fazer? É, dependendo do desenho, dá pra fazer. Uau, muito bem. Prontinho. Olha, agora vamos aqui. Marrom. Nas unhas pequenas também. Nessa unha pequena, já foi colocado um outro... Outro desenho. Outro desenho, né? Outro desenho, né? Florzinha. Era o tamanho certinho da unha, ia ficar perfeito. Mostra aqui, assim, olha. Pra ela poder ver. Olha isso. Assim. Tá vendo? Fica lindo. Aí você sai, por exemplo, a minha. A minha tá aqui, ó. Comum. E decorar. Uma mais. Que a Cristiane aqui... Cristiane Cruz arrebentou nessa ideia. Olha, agora, eu te digo, amiga, também tem que ter... Tem que ser uma profissional mesmo pra fazer... Porque não é por nada não, né, Cintia? Mas assim, a gente vai fazer em casa? Aí estraga, aí acaba estragando o adesivo. Gasta. Aí compra, não sabe colocar, gasta um, gasta dois. Aí quando vai ver, não tem mais nenhum pra colocar. Não é? Realmente. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai dar só um tempinho pra mostrar já já o trabalho da Joane também. E eu quero que você veja aí um quadro que a gente preparou pra... Trouxe de sexta-feira para a quinta-feira, que é o Coisas de Mulher. Dá uma olhada. Olá. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer para incrementar um visual simples, usando acessórios bem legais, pra adiantar o seu dia-a-dia, o look do seu dia-a-dia. O primeiro acessório que a gente vai falar é o Maxi Colar. O Maxi Colar, ele tá super na moda e é ultra feminino. O Maxi Colar, ele é um colar que ele chega chegando, ele dá um up no visual. Então se a camisa que você escolheu é básica, você pode ter certeza que ela vai te conferir um toque super especial, um toque de personalidade. Se você utiliza, ou se você escolhe uma camisa de gola, como essa que eu tô usando, você pode colocar o colar diretamente na pele, que vai te dar um visual chique, sofisticado, interessante. Ou se você preferir, você pode colocar o colar por dentro da gola, sem tocar sua pele, que vai também dar um visual bem interessante, vai parecer um acessório diretamente da camisa. O próximo colar que eu vou falar pra vocês é o colar colorido. Esse colar aqui é o colar de trapicho, que é super legal, super leve, divertido. Se você opta por uma camiseta básica, branca como essa, você colocando um colar colorido, colocando um short jeans, uma rasteira, você tá perfeito pra um visual casual, um visual descompromissado. A gente também conta com esse colar de contas, que também dá um visual divertido, descompromissado. Você tá pronto pra dar uma passeada no calçadão, uma ida à praia. Fica super legal. Apostando nisso, você dificilmente errará. Arrasem no look, confiram depois e me digam. Até a próxima, boa sorte, até! Beijo pra Erika, da Atitude Caprichosa, que hoje nos ajudou aí no quadro Coisas de Mulher, que vocês viram maravilhoso, né? Essas combinações de colares, tudo de bom. Agora é o seguinte, a gente continua aqui na nossa tendência pras unhas. E eu não sei não, Cristiane, você falou pra mim que tava nervosa, não achei nada, tá? Não achei nada de nervosa, tava ótima, maravilhosa. Agora, Cristiane, você é designer de unhas do Salão Baimara. Fala pra gente, então, o contato, pro pessoal de casa dar um pulinho lá contigo. O contato do Salão Baimara é 2196-2828, no Barra Bela, na beira da praia, no Pocho 7. Aí, tá vendo, gente? Ela não é de nervosa. Ela é calma, maravilhosa. Fica aqui com a gente, tá? Que agora, Cintia, você hoje vai experimentar, Cintia, tudo, né? Porque a gente acabou de fazer o decalque. Vou colocar adesivo, decorar. Agora, o que você vai fazer, Jôni? Fazer uma onça na unha dela. Tá. Então, vamos lá. Jônia Araújo, que é designer de unhas do Salão D.P.U.Z. Coloquei unha nela expressas. Ela é ótima, ela colocou essa unha hoje. Antes de a gente vir pra cá, ela colocou rapidinho. Ficou lindo, tá vendo? Maravilhosa. Parece que é minha. Nossa, eu ia dizer, eu ia falar assim, amiga, como você pode? Essa aqui que eu coloquei nela é unha de acrijão. Ah. É muito bom. Assim, quem não consegue deixar a unha crescer, quem não, sabe, a unha fraquinha quebra, eu aconselho muito colocar aqui que fica lindo. Parece natural. É ótimo. Isso é muito esse desenho. Onça é... É, as clientes que adoram. É, hoje tem uma tendência, né? A tendência é pra onça aí. Agora, explica pra gente, Cintia, o endereço, o telefone do Salão D.P.U.Z. O salão onde a gente trabalha é D.P.U.Z., dentro do Infobarra, na Avenida das Américas. O telefone é 3625-6052, quem quiser. E vocês vão adorar. As meninas são ótimas. E é muito bom. Elas têm mil opções de unhas. Quem quiser, quem gostar. Ela é rápida. A Joane, ela... A Joane, ela é... Ela tá fazendo... Fica só com a mãozinha assim, isso. Pra ele poder mostrar. Ela já fez esse... Esse detalhe. Douradinho, a pontinha. Ela faz em todas, logo. Gente, a produção, vocês não têm noção. A gente tá quase dando um nó nas pernas aqui, pra mostrar pra você que a produção tá se esforçando ao máximo. Mas é porque é complicado mesmo, porque é um trabalho muito delicado e de detalhes. Agora, a Joane Araújo tá fazendo, então, Joane, essa primeira parte dessa decoração na unha, né? Isso. Fazendo uma onça de lado. Só o cantinho, assim, mas quem gostar da francesinha de onça, também consegue fazer, assim, a unha toda. É o que eu preferi, assim, mas tem várias opções. Aí ela vai começar agora a fazer os riscos da oncinha. Cintia, você deixa sempre os seus dedos assim pra baixo? Isso. Que aí ela, de casa, ela consegue ver o que é que tá sendo feito. E agora, Joane? Agora eu vou fazer os riscos. Vai dar um pincel que é um micro. Pois é, um pincel... É, se faz. Olha, eu não sei, bota aí perto do dedo dela, que o Supermax vai mostrar, olha, bem fininho. O esmalte acabou, só afinar. Mas eu vou ser muito franca contigo. Eu... Isso aí só para os profissionais mesmo. É, porque, assim, as unhas que não são com adesivo, é muito mais complicado de fazer em casa. Porque quem não tem coordenação com a outra mão, né? Não consegue. É, porque tem que ter realmente... Joane, eu vou só dar uma... Enquanto você faz aí, fazer uma observação... É... De que esses detalhes... Só com o profissional mesmo, né? Porque não... Não tem como. Né, Cíntia? Porque... Eu vou fazer isso em casa, vou forrar tudo. Vai ficar um horror. Vai ficar uma gracinha. Eu, então, nem se fala, amiga. É bem aconselhável ir ao salão mesmo. Cíntia, sempre deixa os dedos assim, do jeito que eu te falei, que o Max está dando take, olha. Está tentando pegar mais aberto um pouquinho, só para você ver. É o marrom, né? Que está aí, né, marrom? Isso. Desculpa. Olha aí o detalhe agora. Oh, linda. Aí tem que esperar a tinta secar. Tá. Mas tem que ser... Para poder... Para poder fazer o... O extra-meditão não sai. Já está pronto. Já está pronto. Agora, olha que coisa mais... Agora, é assim, isso, para você que está em casa, pensando assim, mas esse eu não gostei. Mas aí não fica pensando nisso, né? Não fica chateada, porque tem um zilhão de opções. Olha, um zilhão de opções. Olha as inúmeras possibilidades. Assim, para as mais românticas, né? Tem aqui para as mais românticas. Tem flor. Tem desenho. Tem desenho. Tem... Para as que gostam de bichinhos. Tem patinhas. Tem lacinhos. Tem lacinhos. Ah, meu Deus. Eu gosto que estão impressionantes. Galinha patadinha. É. Galinha patadinha. Galinha patadinha. Galinha patadinha. Aí, aí... Aí, aí... Aí, olha, Sadrana. Tudo para você. Então, é o seguinte. A gente, agora, vai dando um tempo aqui com as meninas, vai para o intervalo e volta já. De volta com o Espaço Feminino, então. Então, a Cíntia Lima, que é proprietária do Salão de Fio Z, trouxe aqui a Joane Araújo, que é designer de unhas do salão, para mostrar para vocês que não tem que ficar no lugar comum no que se trata de decorar as unhas, não é isso? É, porque as pessoas costumam pedir o normal, só que tem que expandir, tem que pedir decoração, ficar a unha assim, aí falar assim, aí tem aquele unhão para mostrar. E Cristiane Cruz, que é designer de unha do Salão Baimara, também tem muitas opções quando se trata da técnica que você usa, né, Cristiane? Tem, bastante opções. E eu tenho certeza que é só dar um pulinho no salão e dar uma olhadinha lá, que tem como decorar para um... Ih, está chegando o final de ano, né? É, Natal, muitos desenhos de Natal. Quem gosta, tirar foto. Eu vou dar um tempo com vocês aqui, menininhas, e vou aqui com a minha querida amiga artesã, Jéssica Peixoto, porque ela trouxe para a gente... Árvore de Natal! Gente, já é Natal. Já é Natal. Já está aí. Meu pai! Jéssica, vamos lá. Então, eu trouxe aqui duas opções. A gente pode fazer com papel ou com isopor, que a gente já compra o isopor pronto, né? O papel, se a gente fizer com papel, é o papel craft, que é esse papel mais durinho, para ele poder ficar em pé. Tá. E aí, a gente corta um quadrado, tá? Aqui tem mais ou menos 35 centímetros, 40, tá? E aí, a gente vai fazer isso, ó. Vai fazer um cone, ó. Cone. Tá vendo? Aham. E vai colar com a cola quente. Deixa eu ajeitar aqui, que ele tem que ficar pontudinho aqui. E aí, a gente vai com a cola quente. E aqui, vai sobrar isso, né? O que a gente faz? Corta. Vai acertando. Às vezes, tá em casa sem nenhuma... Ai, não sei o que que eu faço pro Natal, queria decorar diferente e tal, olha aí. Isso, um pedaço de papel, né? Isso, e dependendo do tamanho do seu quadrado, né? Do seu papel, pode ficar mais altinha, né? Isso, é. Aqui eu dei uma enrolada a mais, mas você pode deixar o biquinho maior. E aí, você vai acertando pra base. É, tá vendo? E tem essas pequenininhas também, são legais pra deixar no cantinho. Essa aqui eu fiz pequenininha, olha. Com umas bolinhas de bijuteria. Gente! A árvore da casa da Letícia. Gente! Vocês não iam comprar uma cadeira pra Letícia? Eu achei a árvore de Natal da Letícia! Ai, eu te dei um presente, Letícia. Daniela Azevedo! Descobrimos a árvore de Natal da casa da Letícia! Tudo miniatura. Ah! Achamos, Letícia! Ela tá preocupada. Não, brincadeira. Mas por que? Não tem espaço? Porque... Eu não entendi. É tudo pequenininho? Ah, tá, entendi. Pensei que não tivesse espaço. É que ela é pequenininha, mas eu vou botar um... Então, essa aqui... É só brincadeira, ela sabe que é brincadeira, né? Mas é porque, assim, a ideia é que às vezes tem essas possibilidades. Você bota, por exemplo, uma árvorezinha dessa num cantinho na sala. E tem gente que não tem aquele espaço pra montar uma árvore de Natal. E quer botar alguma coisa, né? Um enfeite, bota lá em cima da estante. Pronto. Fica legal. Pronto, a árvore de Natal da Letícia. E ela é feita com papel, ó, tá vendo? É com esse papel, ela não é com isopor, não. Total, papel, isso. Tá? É só cortar menor. Tá. E agora, Jéssica? E aí, a gente vai começar com a cola quente. A gente adora cola quente, né, Mar? A atenção é assim, amo a cola quente. Eu vou... Isso aqui... Posso tirar esse papel daqui? Pode, pode tirar, pode tirar. Só pra facilitar o tempo. Não, pode jogar fora. Isso aí eu não vou usar mais, não. Eu gosto de reaproveitar, mas tem coisas que a gente acaba jogando fora. Não dá pra guardar. Isso aqui é musgo seco. A gente compra saquinho na loja, tá? É baratinho. Aham. E aí, ó, a gente faz um bolinho e vai colando. Faz uma sujeirinha, tá, gente? É, faz uma sujeirinha, mas... Ah, ele tem que ser colocado assim, devagar. Isso, devagar. Tá? E aí, ele vai soltar. Tá. Mas aí você vai pegando, ó, tá vendo? Os que vêm juntinho. E aí... Vai colando. Preenchendo. É um trabalho gostoso de fazer. Tem que ter paciência, né? Ó, o contato da Jéssica tá aí no vídeo. Esse aí é o site, né, Jéssica? Isso, é mafuachique.com. Também nós temos outros contatos. É, no Mafuachique também, quando você entra no site, tem lá. Pra entrar no Facebook e no blog também. Mas, se quiser, curte lá a nossa fanpage no Facebook. Ó. Tá vendo a sujeirinha? Tem um cheirinho bom, né, assim, de mentolado, né? É, matinho, é. Tem um cheirinho bom. E assim por diante. A primeira vez que eu fiz isso, a sensação era que ia sair um bichinho desse mato. Juro. Será que tem algum bichinho aqui? Eu vestia. Mas não tem, não, gente. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto essa etapa tá sendo aqui, É, claro que a gente já tem até uma ali, né? É, já trouxe uma pronta. Só pra você poder ver. Mas antes da gente passar pra essa etapa, você que tá fazendo aniversário hoje, decidiu ficar com a gente. O texto bíblico, que é palavra de Deus, tá aí no vídeo, que é o seu presente. Obrigada pela companhia e pela honra de passar esse dia com a gente. Felicidades, Efésios capítulo 5, versículo 10. Olha, vamos lá, vamos aprender, vamos tomar essa decisão, vamos discernir o que que é agradável ao Senhor. E a gente aprendeu que agrada a Ele que a gente seja muito feliz, né? Felicidades. Jéssica. Então aqui, deixa eu mostrar essa prontinha aqui, ó. Inclusive, essa pronta, o que que eu fiz? Eu coloquei um pisca-pisca dentro. E fiz os... Foi eu limpando? É. Eu só sim, tá, gente? Eu já percebi que ela gosta de limpar. Eu só sim. Não, sabe o que que acontece? Eu vou facilitar o... Eu vou facilitar o enquadramento. É brincadeira. Então, aqui, tá vendo? Ela não é de isopor, ela é de papel. Tá. Eu coloquei o pisca dentro, fiz uns furinhos nela. É porque aqui no estúdio é claro, né? Não vai dar pra ver muito. Mas deixa eu ligar aqui. Ah, se ficar mais escuro a gente vê. Isso, mais escuro a gente vê, tá vendo? Que dentro? Acho que esse lado aqui tá mais. É, esse aqui eu furei mais que a frente. Tá vendo? Ai, que legal, Jéssica. Então você fez os furinhos. Isso, é. Aí vai ficar na penumbra ou... Isso. Uma luz reduzida. Funciona até como um abajur, né? Que legal. Uma luminária que você bota do lado da cama. Super ideia. Fica no clima do Natal. Isso. E tem uma luminária. Agora a gente vai decorar ele? Então é. Aí eu já trouxe ela pronta pra gente... O musgo a gente colou rapidinho aqui, já tá pronta, né? Essa aqui. E aí eu trouxe, tá vendo? Umas bolinhas de tecido. Isso aqui eu reaproveitei aquelas coisinhas que eu já trouxe até aqui uma vez. Você faz círculos de tecido e vai colando. Pode ser menorzinho, tá, gente? Esse aqui é porque eu tinha já pronto em casa. Mas se quiser fazer bolinha menor, eu até trouxe aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha um tecido de florzinha. Eu recortei o tecido, ó. Olha ali. Mostra pro marrom. É ali. Isso. E... E aí a gente vai colando, misturando. Ó. Colocou. E vai... Vai brincando, né? É, isso. Aí vai botando uma pequenininha, né? Uma menorzinha. Você trouxe lacinhos também. Trouxe aqui, ó. Trouxe lacinhos. De tecido. Também é baratinho pra comprar. Sai super em conta fazer essa árvore, gente. Sai muito baratinho. Ai, olha só. E aí vai decorando. E aí tá vendo? Olha essa daqui pronta. Mostra, marrom. Olha, essa daqui já tá toda prontinha pra você ver. Isso. E tá vendo, ó. Bolinha de bijuteria. A gente pode botar. Ai, gente. Eu gosto de botar tudo que tem, né? Vamos reaproveitar, vamos ver o que tem em casa. Achei essa ideia de pôr o botão aqui. O botão, olha aqui. Pode pôr o botão e um lacinho no botão. Isso, também. Ó, vamos botar um botãozinho aqui. Vamos botar um botão. Tá vendo? E aqui eu trouxe, porque eu fiz aquela ali também. Dá uma olhada nessa. Ah, essa aqui. Essa aí é com pregador. Mas essa daqui ela tá com uma descoloração. É, essa aí é um musgo diferente. Porque tem vários tipos, né? Esse é mais clarinho. Tá vendo? Ele é mais... Parece uma palhazinha. Eu comprei como um musgo. Aí a menina até falou que tinha mais claro, mais escuro. Aí é só perguntar. E aí você... Ela colocou nessa daqui um monte de florzinhas também. Bem miudinhas, olha. Quer dizer, a decoração fica por conta... Fica por conta da sua imaginação, do seu bom gosto, né? Muitíssima criatividade, isso. E aqui, tá vendo? Tem uns pregadores que a gente cola um recadinho. Ah, vamos lá. Vamos fazer um aqui pra ela ver? Vamos. Vamos fazer um... Você adora recadinho também, tá? É, eu só não trouxe... Essa vez eu não trouxe outro recadinho. Só tem aquele ali. Daquela vez eu trouxe cartãozinho, né? Tinha cartãozinho. Dessa vez eu não trouxe. Mas aí é a mesma coisa. A gente cola. Pode colar ou pode também, olha só. Ele gruda aqui. Aham. Tá vendo? Você às vezes nem precisa usar cola quente pra botar o pregador. Aí você aperta, bota a mensagem aqui. E fica uma mensagem legal na sua árvore. Aquela árvore ali tava cheia, só que era tudo do ano passado. Essa árvore eu fiz no ano passado. Olha! Aí é tudo feliz 2013, feliz Natal. Aí eu falei, eu tenho que tirar esses recadinhos. Isso é legal pra você em casa saber que dura. É. Letícia, tua árvore vai durar para sempre. Vai, não tô falando. Gente! Vai ser tu, tá? Olha, a árvore da Letícia vai durar para sempre. Ah, aqui, aqui. O Samuel tá dando take aqui. Olha o recadinho. Tem um recadinho aqui, ó. Olha aí. Amor o ano todo. Não é só no Natal, né? A gente tem que desejar o ano todo. Essa árvore é muito legal. Porque a gente... Então, deixa eu mostrar outra coisa também, Marcia. Claro. Eu trouxe, tá vendo? Sabe as bolinhas que a gente... Que estragou a bolinha de árvore de Natal, que a pessoa enjoou da bolinha ou então estragou? Tem a opção de fazer com tecido, olha. Você corta um pedacinho de tecido, envolve a bolinha, amarra um lacinho e pendura na árvore. Aqui. Ah, esse aqui eu vi. Aí. Aí coloca... Fica diferente. Coisa para pendurar. Isso, é. Como essa aqui não tem, aí você arruma um jeitinho. Pega uma fitinha com uma cola quente, faz assim, ó, né? No tecido mesmo. E pendura. Olha só, eu... É... Falei assim, coloca o coisa. O coisa, não. Não é o coisa. Como é que é o nome? Uma fitinha. Uma fitinha. É, uma fitinha. Ó. Simples. Pera aí. Deixa eu ver se uma... Acho que dá pra ver aqui, não dá? Dá. E se você não tiver uma bolinha de Natal, você pode também pegar uma de isopor, tá vendo? Eu trouxe de isopor. Ah, é. Mas às vezes, olha só, o que mais acontece é das bolinhas quebrarem aqui na ponta. Isso, isso. Aí a gente não sabe o que fazer e quer jogar fora. Ah, não. Então nada de jogar fora. Vai, encapa. É. Algumas pessoas não têm paciência, né? Minha prima me deu um monte de bolinha. Eu falei, encapa essas bolinhas, enfeita a tua árvore de Natal. Ela, não. Eu não tenho paciência. Toma essas bolinhas pra você. E aí eu fiz um monte de bolinha. É. Aí tem que fazer porque... É. Eu acho... E fica diferente, né? Fica. E ela fica assim, personalizada. Isso. Tem uns tecidozinhos aqui. Deixa eu tirar. É, um fiapim. Fica personalizada. Fica diferente. Muito legal. Você tem uma mente de Cristo mesmo maravilhosa. Isso aqui, olha só. É um pratinho que eu fiz pra botar na porta. Ah, e fica tipo... E fica tipo... Ó, o marrom ele tá querendo atenção. Vai. Aonde aqui? Tá vendo? É um pratinho de bolo, de festa, que eu colei botõezinhos coloridos, peguei um enfeite de Natal, qualquer que você tem em casa. Virou uma guirlanda. Virou uma guirlanda. E bota na porta, na entrada. Fica legal, né? Fica muito legal. E aqui eu trouxe o pisca-pisca também. Ah, então peraí. Olha, vamos ligar, vamos ver se a gente consegue ligar o pisca-pisca. Vamos ver. Não sei se vai aparecer muito, porque tá muito claro, né? Ah! Mas tá vendo? São forminhas de docinho, de festa. E a gente usa pra dar uma alegria no pisca-pisca. Né? Eu não sei aqui, olha. Eu acho que não aparece muito, né? Olha, tá vendo? Tá sim, dá pra ver. Dá, dá pra ver. É só furar a forminha no meio. Isso. Ó, eu trouxe até uma aqui pra mostrar. Ó, a forminha. Ó, fica assim, né? Você faz um furinho aqui no meio, coloca o pisca-pisca, dá uma pontinha de colar quente pra grudar no pisca-pisca e tá pronto. E aí você tem um pisca-pisca diferente. Agora, eu achei que ficou muito lindo ele todo branquinho com esse detalhe lilás. É. Porque a gente, assim, precisa sair às vezes do lugar comum do Natal, ter aquelas cores rígidas. Não precisa. Só verde e vermelho, verde e vermelho. Aí uma outra coisa. Aí termina o Natal, isso aí pode continuar no quarto. Pode continuar. Você sabe o que eu fiz? Eu coloquei na minha cama. Em volta da minha cama. Minha cama é de ferro. Eu coloquei no Instagram, dá pra você ver. Ah, que legal! Agora, ó. Tem uma foto. É o seguinte, gente. A gente vai terminar esse bloco com a Rinodê, mas depois a gente volta. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Voltando com o Espaço Feminino e o take da Árvore da Letícia. Abrindo o bloco! Aqui na equipe de produção já está definindo que ela já tem a cadeira e a árvore na casinha dela. Êêêê! Coisa linda! Essa é a querida Letícia que você está vendo aí. Agora é o seguinte, Jéssica, você trouxe para a gente então essa árvore de Natal, que é uma sugestão super legal. E aí a gente até brincou, mas tem a possibilidade de fazer diversos tamanhos, né? Isso, é. Com o material mais claro. É, o musgo mais claro. O musgo mais claro. Mas aí deixa para ela os itens que ela precisa, de repente ela vai fazer em casa. Tá bom. A gente vai precisar de papel craft ou isopor, tá? Musgo seco, cola quente e enfeites que você tenha. Botões, miçangas, retalhos. Aí vai do que a pessoa tem em casa, né? Sim. Querida, deixa para ela o contato de novo. Tá, meu telefone... Não, meu telefone, não. O site. Ah, não, o telefone. 97123-8409 e o site é mafoachique.com. Muito bom. Vamos para lá? Vamos. Para a gente ver com as meninas, essas meninas com essas tendências de unhas maravilhosas. Agora já deu para secar, não foi, Joane? Deu. E aí, você colocou o extra brilho na unha e pronto. Não, o que você fez? Para finalizar, depois que secou. Ah, depois também. Ah, o extra brilho, né? Tá pronto. Tá pronto. É rapidinho, é um minuto. É o mesmo tempo que você demora para fazer uma unha normal, você faz uma unha decorada. Ou até mais... Meia hora e quarenta minutos. Meia hora e quarenta minutos, né? Mas isso sempre assim... É porque também você já está, já tem o manejo da coisa... É, depende da decoração, né? Tem decoração que dá mais trabalho, tem outras que são mais fáceis. Essa aqui é uma fase. Essa é... Essa daí já fica mais rápido, né? Dependendo da decoração e a criatividade... O tamanho da unha também influi bastante, né? Porque às vezes a cliente chega no salão com uma unha assim... Pequenininha. Pequenininha. Aí quer que faça uma decoração e não tem como... Mas aí você orienta, legal, porque você orienta, né? É, mas aí dá, mas fala, ó, não tem como fazer aquela, mas essa... Mas pode fazer, de repente, usando uma outra unha, né? A unha que você usou nela. Isso. Essa aqui ela colocou hoje, foi o coqueiro de acrigel. Antes de vir pra cá. Com uma unhão, quem quiser colocar... Aí a cliente que escolhe o tamanho, a unha vem de um tamanho... Eu tenho até uma dúvida. Estraga a unha? Porque eu já ouvi pessoas falar que... Dá uma enfraquecida, isso. Dá uma enfraquecida, mas depois a unha... Volta, não é aquilo... Ah, estraga, fica horrível. Vai acabar com a sua unha. Não é assim, porque como tem a cola que a gente coloca pra... Colocar antes do gel, estraga um pouco, mas volta depois. Fica bonita. É mais a minha unha, que é um casco. Vai estragar só um pouquinho. Agora é o seguinte, gente. A ideia é que você olhou o trabalho das meninas, apreciou o trabalho das meninas, a gente deixou aí o contato pra vocês. E fiquem à vontade, né? Procurando aí, vão ser bem atendidas, né, Iro? Claro, com certeza. Nossos clientes são. Não é isso, querida? É verdade. Gente, obrigada pela companhia. Beijo no coração. Continue na programação da Boas Novas. Paz. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto